Olá pessoal, esse é mais um vídeo das tasks do Tarkov, esse hoje é do Scare, é a task da Chemical, parte 1 E achar um bagulhinho que tá aqui dentro desse trem, ó, tá bem aqui nesse cantinho, tá vendo? Você vai passar o mouse aqui, ele vai indicar que você aí, tu pega ele, tá aqui nesse cantinho, não dá pra ver, você vai ter que se deitar, se ajoelhar, fazer algum esquema aí pra pegar, beleza? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tchau.